Hoje eu quero fazer com vocês um mergulho nesse que pra mim é um dos melhores filmes de animação já feitos e tentar entender um pouquinho por que ele é tão bom, por que ele é tão bonito. Acho que tem um monte de outros fatores, tem os ótimos diretores, tem o Hans Zimmer na trilha sonora, tem ótimos animadores e tal, mas eu quero mergulhar um pouquinho aqui no time do Art Department que fez layout, fez production design, fez toda a parte de concept, toda a parte de background e todo o desenvolvimento de cores e até dos personagens. Então nós vamos olhar vários nomes aí, você está vendo vários nomes na sua tela, de artistas que participaram desse projeto, muitos deles que têm produções até educacionais e tal, vamos falar um pouquinho disso. Eu fiz um vídeo no passado falando sobre o IMDB e muitos desses nomes que a gente vai ver hoje eu tirei da época que eu tirei da página do IMDB do Príncipe do Egito. Também tem um vídeo no YouTube com os créditos, então ambas são fontes muito legais para você encontrar nomes de artistas que muitas vezes não vão estar listados ou que não vão ser famosos, se você pegar um Craig Mullins, o próprio Kent Melton na escultura, e aí você foi para Derek Gogol, são nomes cada vez menores em termos de acesso, em termos de redes sociais, em termos de seguidores e tudo mais, são pessoas que estão focadas em fazer o seu trabalho, eu acho que talvez o Nathan Falk seja o que tem a maior base de seguidores, depois seguido pelo Marcos Mateu Mestre, provavelmente, porque são os dois que têm uma carreira mais ativa em educação também. Então é difícil às vezes encontrar algumas dessas referências incríveis que a gente vai ver se você não mergulha mesmo nas informações dos filmes que eles trabalharam. Então as grandes animações, muitos desses nomes passaram pela Disney, depois vieram para a DreamWorks, depois voltaram para a Disney e hoje em dia estão trabalhando nas animações ainda ou no cinema de live action ou em jogos e de tudo um pouco. Então é bem legal olhar esses nomes e ir atrás. Então vamos lá, vamos começar pelo Derek Gogol, que eu queria até ouvir de vocês aí, quem já ouviu falar desse cara, eu nunca tinha ouvido falar antes de olhar essa lista. Então é bem legal ver alguns trabalhos dele, alguns trabalhos mais de mood, painting, algumas coisas um pouco mais de concept, de animação e também alguns layouts. Então é muito legal ver que ele como production designer hoje em dia já tem uma grande, e para quem não sabe, só para contextualizar, o production designer é basicamente o diretor de arte num filme, é quem vai ditar o caminho visual que vai levar. E aí para isso você precisa de um monte de skills. Então ele foi desenvolvendo ao longo da carreira dele várias partes diferentes para constituir isso. Eu fiz um outro vídeo também sobre o processo de animação, não entrei muito nos quesitos, eu acho, de layout, eu não lembro, faz tempo que eu fiz. Mas basicamente você tem, até onde eu entendo, alguém se for de animação me corrija aí se eu estiver errado nos comentários, mas basicamente você tem a parte de roteiro, depois você tem board, aí você vai para a parte de layout, e aí tem um monte, lógico, de coisas acontecendo ao mesmo tempo, concept, tudo mais, personagens e tal, enquanto você está desenvolvendo realmente a história para ver se aquilo funciona. O layout vão ser os shots meio finalizados, a gente vai ver alguns exemplos muito bacanas aqui do Marcos Mateo Mestre e de mais dois outros artistas bem legais do filme. Depois você vai realmente mais para os moods e para a parte de como, aquele color key daquele layout, que aí o Nathan Falkes participou bastante, ele participou muito mais até nos backgrounds, nesse caso, ele estava lá no começo da carreira dele, mas ele participaria hoje em dia mais dessa parte do concept barra cor, uma direção, ele fez muito paint over no Shrek, por exemplo, fazendo essa linha mais de como que a luz vai funcionar e tal. E, lógico, finalmente, indo depois para a animação, background, toda a parte de produção. A gente está falando muito mais da pré-produção aqui, mas a gente vai tangenciar ali com o background. Não vou entrar na animação, como eu falei, mas tem animadores fabulosos aqui, que vale muito a pena quem gosta de animação 2D e tudo mais, procurar o nome lá do pessoal, que são pessoas realmente muito incríveis. Então, passando para o layout, a gente vai começar a ver o filme de verdade, são artes que são do filme. Eu vou começar aqui por baixo, pelo Marcos Mateu Mestre, que tem umas artes muito bacanas. É legal que aqui algumas coisas da composição e do shot já foram desenvolvidas num board, mas aqui que eu vou achar qual vai ser a cara da cena final. Então, tem muita exploração. Essa aqui não é do filme, mas achei legal trazer, porque é mais difícil achar coisas do Marcos Mateu Mestre para o filme mesmo. Mas essa aqui é uma cena bem clássica do filme e bem impactante. Então, é legal ver. Trouxe alguns livros aqui, só para... É muito legal saber que a gente consegue estudar com um cara como o Marcos Mateu Mestre, hoje em dia ainda, e pegar todo o conhecimento dele que ele destilou dentro desses livros todos. Então, é muito legal. Ele é mais conhecido, mas vamos lá. Esse Richard Chaves eu também não conhecia. Se alguém já conhecia, coloca nos comentários aí também. Mas muito legal. São shots muito importantes do filme também. Principalmente essas cenas bem amplas, mostrando fundo e tudo mais. Eu adoro esses desenhos de grafite. Essa parte específica do filme, se não me engano, é mais lá para o final, quando está a morte do primeiro filho e tal. Mas muito legal ver todo esse desenvolvimento por trás. Outro cara muito importante é o Mark Mugliel. Essa cena também é clássica. E é legal ver quem está por trás, quem desenvolveu o layout dessas cenas. Outra cena também super importante, que até tem um concept que eu acho que é bem relacionado, que foi do Craig Mullins. É a única coisa do Craig Mullins que eu consegui encontrar. Se alguém tiver mais coisas na internet dele, também traz para a gente conversar um pouco. Mas foi a única imagem que eu consegui encontrar do Craig Mullins feita para o filme. E aqui tem mais uns outros layouts importantes que a gente vai passar para o Paul Lezen depois. Queria fazer só um parênteses aqui. Esse Benoit Lepenek aqui, que eu não sei falar o nome dele direito, parece ser bem mais de concept. A gente vê uma linha... Tem um Q de layout de leve ali, mas também resolvendo visualmente os detalhes das paredes e tudo mais. Algumas questões de quem está construindo, as figuras que vão popular essa cena, como é que elas vão ser e tudo mais. Então, uma parte mais de concept e para popular realmente a cena. O Christian Schellwald, que é um outro artista incrível. Eu vou falar dele em outros vídeos aqui no canal. ele fez muito a parte de concept. Então, putz, como é que é o barco no Egito Antigo? Então, ele foi lá e pesquisou, desenvolveu e tal. E isso aparece bastante no filme depois. Ou as corridas de bigas e tal. Como é que elas vão ser? Como é que elas vão distorcer e tal? É muito bacana. Trouxe aqui dois livros que são publicados dele, que são muito legais. Esse aqui eu não tenho. Eu já vi algumas coisas de material dele. Mas esse aqui eu tenho. É um livro fabuloso. Eu não sei se está no print ainda. Mas é realmente muito, muito bacana. Está indo para o Paul Lezane. Paul Lezane, eu acho que tem algumas das imagens mais emblemáticas. A imagem que está no thumbnail é dele também, que é essa aqui. Essa cena é muito emblemática, do mar abrindo. É legal ver também como isso estava acontecendo aqui no layout. Eu não consegui achar o layout específico da cena do mar abrindo. Essa aqui já é quando está aberto e eles estão começando a entrar. Mas é muito legal ver o desenvolvimento visual evoluindo. Indo para essa outra parte aqui. A mesma coisa com essa cena aqui. Esse layout é bem fiel ao que foi a cena final depois. Eu acho que esse aqui não é o background do filme, mas é o desenvolvimento visual de cor, que depois foi final para o filme. Mesma coisa aqui, desenvolvimento visual. E não é um shot final, nem um background. Tanto porque isso aqui é tudo animado, cheio de effects e tudo mais. E aqui é a mesma coisa. Paul Lezane é outro nome incrível. Coloca aí nos comentários se você já conhecia ou se não conhecia. É muito legal vocês pesquisarem. Trabalho fabuloso. Pulando disso tudo que a gente viu, só recapitulando rapidinho, a gente viu bastante a parte aqui de production design, depois a gente foi para layout. Aí a gente fez mais layout aqui, um pouco de concept, concept visual, passando por um Craig Mullins. Depois nós vimos mais um pouquinho de layout aqui com o Mark e pulamos para desenvolvimento realmente visual com o Paul Lezane. Lógico, sem tirar o mérito aqui do Christian Schellowold, que fez bastante essa parte do concept. Indo agora para o Sam Mischlap, outro artista muito legal. Tem bastante coisa de layout e também de desenvolvimento visual. Essa cena aqui é clássica. Eu vou colocar o link para o Artstation dele, se tiver o conteúdo lá e para outras páginas que tiverem. Todos os conteúdos dessas pessoas que eu estou falando vão estar aqui na descrição. Mas essa cena é muito emblemática. Então é muito legal ver a construção da cena, ver que ele participou muito pesado dessa parte. Legal ver essa parte mais pintada. Um ponto importante de lembrar é que a arte digital praticamente não existia nessa época. Então muita coisa era pintada realmente na tinta. Muitas dessas imagens, eu não sei, algumas delas já devem ser no digital, eu não tenho informação. Se você tiver, coloca nos comentários aí. Mas muita coisa pintada na tinta também. Então o desenvolvimento... O próprio Nathan Fawkes fala um pouco disso. Era tudo na tinta. aqui um pouco de layout aí realmente da morte do primogênito. É uma cena também bem emblemática. Esse desenvolvimento visual eu acho muito bonito. Essa relação da vegetação e do fundo, das cores. Contraste de complementares e tal. Realmente muito legal. Então a gente, beleza, viu? Eu só tenho o look também. Mais explorações de cor. Muitas vezes em cima de layouts de outras pessoas. Isso é importante citar. Algumas dessas pinturas, eles até citam no conteúdo lá deles. Seja no ArtStation, seja no site deles, no blog. O Paul Lezende tem um blog que ele fala um pouco a respeito e tal. Muitas vezes o layout não é deles. Foi um desenho de alguém como o Mark ou como o Richard. E aí ele pinta por cima. Realmente para resolver a parte de luz e cor. Então aqui isso é mais um exemplo. Explorando talvez uns tons um pouco diferentes. Também um pouco de complementar de roxo com amarelo e tal. E vendo como isso ficaria. Acabou não sendo a direção final que o filme foi. Mas é legal ver algumas dessas explorações. Essa aqui também é uma imagem do look. E aí uma vez que a gente já resolveu tudo isso. A gente vai para a parte realmente de pintura de background. Que era o que o Nathan Falkes estava fazendo mais nesse projeto. Então é bem legal ver algumas das imagens dele aqui e tal. Essas imagens eu acho que a gente já viu em vários lugares. Esse aqui também foi em colaboração com uma outra pessoa. Quem já fez o curso dele, ele fala um pouco dessa imagem. Ele fala que tem até um cara aqui que está jogando basquete nessa parede aqui. Que eles fizeram como um easter egg e tal. Então é muito legal. Essa imagem eu acho fabulosa. Vou até colocar aqui um pouquinho mais profundo para a gente ver ela inteira. Eu acho realmente linda. O jogo de cores é impressionante. Depois essa imagem influenciou provavelmente o êxodo depois também. Que você tem uma linguagem meio parecida. Eu vou falar disso num outro vídeo também que eu estou preparando sobre esse conteúdo do Egito. Mais uma vez, o Nathan Falkes tem vários cursos na Esculismo. Vou colocar os links na descrição. E alguns livros também. É muito legal esse livro aqui. Eu tenho os dois. Eles são realmente muito bons e muito bonitos até de simplesmente folhear e conhecer um pouquinho mais. Por fim, o Armand Baltazar, antes de entrar nos personagens. O Armand Baltazar também era um outro artista que participou da produção mais como artista de background. Uma vez que estava tudo resolvido. Ele estava provavelmente bem no comecinho de carreira. Mas é muito legal ver a carreira dele, como se desenvolveu em animação. Até o último projeto que eu vi ele trabalhando. Não sei onde ele está agora. Era o Timeless, que é uma história dele. Também vou deixar o link para o livro aí na descrição. É muito legal ver os caminhos que a carreira desse pessoal começou nos filmes da DreamWorks lá atrás. Como que evoluiu. E aí agora de evolução a gente vai falar de gente também incrível. Como o Carlos Grangel, Carter Goodrich e tudo mais. Que desenvolveram os personagens. É incrível falar que esse filme teve tanta gente. Christian Schellwald, Paul Lezanne, Carlos Grangel, Carter Goodrich, Peter Deceve até. Eu até não coloquei o Peter Deceve, que ele está também na lista. É impressionante a quantidade de gente muito boa que estava participando. E é muito legal ver para onde eles evoluíram depois. Então é legal ver os primeiros sketches dos personagens. Não primeiros, primeiros. Mas alguns dos primeiros antes da finalização do desenvolvimento. As expressões, essa parte de poses, essa atitude dessa personagem é muito, muito bom. Então é realmente bem legal. E também como vai ser a ornamentação e tal. Muito, muito legal. Sketches super soltos no grafite do Carter Goodrich. Muito, muito legal. É difícil encontrar essas coisas. Até esse material aqui do Christian Schellwald. Eu tirei print de um vídeo que tem o livro. Porque esse livro é caríssimo hoje em dia. Super difícil de encontrar. E aí tem um flip through ali no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição também. E aí eu tirei um print. Porque é muito difícil encontrar a arte específica do Christian Schellwald, por exemplo, para o filme. E é legal a gente ver. Então, todos eles é difícil achar. Não é trivial. Mas tem algumas coisas bem legais. Todas as poses. Desenho em todas as direções. É muito legal. E essa questão do desenho em todas as direções ajuda muito a ter o lado da escultura. Então a gente tem aí o Kent Melton, que é um dos maiores nomes da escultura para animação. Trabalhou na Disney depois. Eu acho que é o Raffaello Vecchione aí também. Ele foi para a Disney depois, se eu não me engano. Mas o Kent Melton com certeza é um nome absurdo, gigantesco aí. Queria ouvir aí nos comentários o que vocês acharam dessas pessoas. Quem vocês gostam mais. E também um pouquinho o que vocês acham desse formato. Queria fazer muito mais vídeos nesse formato. Eu gosto bastante de dar uma mergulhada nesses filmes e encontrar algumas dessas artes. Então queria ouvir um pouquinho de vocês para realmente trabalhar um pouco numa série de vídeos que seria bem bacana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários as sugestões. E a gente se vê num outro vídeo. Abraço. E aí E aí